Pecuária em Foco. Oferecimento Fertilizante Zeringe. Orgulho de ser brasileira. Olá, o Pecuária em Foco de hoje tem o selecionador Cícero de Souza e o leilão de prenheses Nelore 42. Entre as doadoras selecionadas está a barriga de ouro da Seleção 42 e do Nelore é o amor. Marani JS da BJ. O Pecuária em Foco começa agora. Criar é um verbo realizado por ele com perfeição. São mais de 30 anos dedicados à atividade pecuária. Na fazenda Serra Dourada, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Cícero de Souza mostra com orgulho as seleções de Nelore, Gérsei, Gir e Girolando. No gado leiteiro, o plantel é novo, mas como toda a produção da família, é baseado na mais alta qualidade, além de uma produção leiteira extremamente tecnológica. Cícero, como que começou essa criação de gado leiteiro e aqui você fez uma estrutura totalmente diferenciada com muita tecnologia, né? É, Pilar, a gente, eu sou um criador, né? Eu sou apaixonado em criar. Eu crio pato, crio pintinho, crio galinha, crio cachorro. Enfim, sou um criador. E eu comecei a criar Gir também. E através do Gir que me estimulou a ir para o campo do leite. Porque o leite é o melhor alimento, indiscutivelmente. Nós somos 6 bilhões no mundo. Todos somos mamíferos. Então eu acho que isso aqui, eu estou colaborando com a população, estou colaborando com o meu estado, com o meu país. Enfim, nós somos deficitários em leite. E procurando sempre uma melhoria genética. E hoje eu vejo no gado Gersen uma res fenomenal. Não só no Gersen, como no girolando. Enfim, tudo aquilo que produz o leite. Infelizmente, o Gir leiteiro, ele não aceita ser ordenhado sem o bezerro ao pé. Então nós temos a nossa criação de Gir, que fazemos nossos girolandos. E fazemos também a nossa criação de Gersen, que é um gado dócil a toda prova, né? E hoje nós já temos 400 matrizes Gersen e temos umas 100 girolandas, que é o nosso início aqui na nossa leiteria. Já estamos na casa dos 4 mil litros. Nós estamos ordenhando somente 200 e poucas vacas ainda. No Vilhas, aliás. Mas queremos chegar a uma nossa meta de 6 mil litros. E da leiteria, nós somos as baias da Fazenda Serra Dourada, conhecida nacionalmente pela extrema qualidade genética do Nelore 42. Cícero, a gente viu o gado leiteiro, mas a paixão mesmo é o Nelore e a seleção Nelore 42, né? Indiscutível, né, Pilar? Nelore, nós já estamos há 30 e tantos anos, né, criando o Nelore. E o gado leiteiro nós estamos há pouco tempo, embora seja também muito apaixonante e muito empolgante. Mas o Nelore é a nossa grande paixão, é o nosso grande veículo de amizade, o nosso grande veículo de encontros. Enfim, para que possamos sempre estar juntos, participando efetivamente de todos os leilões, daqueles que têm a possibilidade que a gente esteja presente. Mas o Nelore sempre é o carro-chefe. E agora vocês vão para mais um leilão de prenheses, que já é, né, um dos maiores leilões de prenheses do Brasil. Como que estão os preparativos para o leilão desse ano? Olha, Pilar, nosso leilão sempre foi um leilão aberto, nós procuramos trazer sempre as melhores matrizes. Aquelas matrizes que estão em evidência, as grandes matrizes do Brasil, dos grandes selecionadores, para que possamos oferecer um produto de altíssima qualidade. Então nós convidamos todos aqueles amigos nossos que têm grandes matrizes, para que possam participar. É evidente que você não vai conseguir aí uma unanimidade, porque alguns estão com prenhes atrasada para entrega, outros não têm a prenhes. Então esses animais a gente tem que dar um desconto, tem que ser compreensível. Mas o que há de melhor no Brasil hoje estará no nosso leilão no dia 28, aí no Golden Class, que é o nosso leilão de prenheses. E certamente iremos contar com a presença dos nossos amigos, nossos companheiros, e daqueles que queiram também começar na raça Nelore. Nada melhor que começar comprando uma grande prenhesa, né? Isso é importante também. E Cícero, prenhes de extrema genética para quem quer começar também aqui do Nelore 42, com as doadoras de destaque nacional que você tem aqui nas cocheiras, né? Sem dúvida, iremos colocar o que nós temos de melhor. É evidente que existem outros animais no Brasil, tem mais nome, enfim. Cada um tem o seu coqueluche, tem a sua bela amada, a sua bela galinha dos ovos de ouro. E nós também procuraremos fazer com que estejamos à altura desse leilão, que é um leilão maravilhoso. E como praxe, sempre iremos colocar uma bezerrinha. Uma bezerrinha que vai ficar um lote surpresa, que sempre nos destacou e sempre vai destacar com certeza, coisa de primeiro mundo, sem dúvida alguma. Entre as doadoras selecionadas, está a barriga de ouro da Seleção 42 e do Nelore é o Amor, Marani J.S. da BJ. Esta bela fêmea é neta da grande campeã Riatna do Sabiá. Ela tem produção mais que provada e sua genética de ponta ultrapassa gerações. Seu neto, Rufo da Valônia, foi reservado grande campeão nacional. E depois do intervalo, a gente volta com mais leilão de prenhesas Nelore 42. Não saia daí! Eringer, parceira do Homem do Campo. Por uma agricultura eficiente e sustentável, colaborando com a produção de alimentos para a crescente população do planeta. A Eringer vem trazendo para nós produtos diversificados, produtos novos, sabe? Com maneiras diferentes de serem aplicados na lavoura. Então, isso nos auxilia muito, sabe? Eringer. Orgulho de ser brasileira. O leilão prenheses Nelore 42 leva para o tater sal genética das mais renomadas doadoras da pecuária. Serão cerca de 30 lotes. Exemplares com prenheses extremamente cobiçadas pelo mercado e selecionadas criteriosamente por Cícero de Souza. Entre elas, está a consagrada Evanida Santa Nilza, animal de produção espetacular. Seus filhos são destaque no time de pista do Nelore 42. Um deles é Copenhague Fivida 42, que coleciona títulos de campeão touro jovem no estado de Mato Grosso do Sul. Excelente oportunidade de adquirir genética desta grande doadora. Cícero ofertará ainda, preenche duas jovens doadoras do seu renomado plantel. Faroleza da Santa Nilza e Estrela da Zeus. Hoje, a faroleza é uma das grandes vacas do Nelore 42. É uma vaca ranch e que tem uma produção sensacional. Os seus filhos têm participado de várias exposições e começam a destacar dentro do cenário nacional. A estrela que está aqui ao lado fez a campeã Bezerra em Avaré. Essa vaca, ela é não só minha, como é do Clenon de Barros Loyosa e da Camargo, lá do nosso amigo Filipão. É uma vaca que nós estamos começando a aspirar e certamente teremos algumas presas a serem ofertadas. Mas já tem uma campeã lá em Avaré, a campeã Bezerra é filha dela. E a faroleza também é uma vaca que não fica por menos. Então nós sentimos orgulhosos, sentimos honrados, prestigiados e sabemos que aqui só sairá bom produto. Faroleza, além da produção já aprovada em pista, se destaca pelo ótimo volume corporal, feminilidade e muita beleza racial. Características que fizeram dela matriz modelo Bonito 2013. E o leilão ainda traz a prenhês da belíssima doadora Noite FIVMRA. Sem dúvida, uma das matrizes que mais tem surpreendido pela sua produção em diversos plantéis. Tem vários filhos grande campeões em pista, como Pandora FIV e Paquita FIVMRA. Doadora de carcaça exuberante e muita precocidade. Além da genética extremamente consagrada. Um leilão com a grandeza de exemplares, que são a representação máxima da produtividade e evolução da raça Nelore. E o leilão de prenhês da Nelore 42 acontece dia 28 de abril, segunda-feira, a partir das 21 horas, no Golden Class, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tudo com transmissão do Canal Rural. Assim a gente termina o programa de hoje e eu desejo a você uma ótima noite. Anualmente a gente faz adubação de recomposição, de manutenção com o Nitro Mais da Erínger. Obedecendo recomendações dos técnicos da Erínger. Essa é a maneira produtiva de se fazer pecuária de corte no Brasil. Erínger, orgulho de ser brasileira.